A gente vai direto para mais um capítulo dessa história entre o presidente Bolsonaro e o governo do Maranhão por causa de uma multa gerada durante uma visita do presidente aqui ao Maranhão na pandemia. Vou falar com a Valéria Cristina que apurou todos os detalhes do caso. Valéria, a gente está acompanhando isso tem um tempão, não é? Qual é a novidade? Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos acompanha. Pois é, a gente já está acompanhando há um tempão e agora tem novidade sobre o assunto que é o presidente Jair Bolsonaro, ele entrou na Justiça Federal através da Advocacia Geral da União pedindo a anulação da multa de R$ 80 mil aplicada contra ele pela Vigilância Sanitária do Maranhão durante a sua visitação aqui no Estado em maio de 2021. A gente está vendo aí algumas imagens do período em que ele fez a visita aqui no Estado. A gente lembra que ele passou por cidades como Alto do Parnaíba, também a Sailândia, aqui a Imperatriz e Senadola Roque. E a multa que foi aplicada contra ele foi por infração sanitária. E ela foi aplicada porque a visita do presidente gerou aglomeração e ele não fez uso de máscara durante essa visita. cumprimentou muitos apoiadores e não utilizou o uso de máscara. E a gente lembra que nessa época vigorava um decreto estadual. Esse decreto não permitia a realização de eventos com mais de 100 pessoas, por isso teve também a aplicação dessa multa. E segundo as informações recebidas, os advogados da União argumentam ser nula a multa contra o presidente, pois, segundo eles, a aplicação desse tipo de multa deveria ser de competência do governo do município e não do governo do Estado. E a gente vai seguir, claro, acompanhando o desenrolar dessa situação. Pois é, a gente já está acompanhando isso desde maio do ano passado, que foi quando teve a visita, teve a visita em Imperatriz, ele acabou indo para Senadola Roque também, fora da agenda. Teve visita em Açailândia, em Alto Parnaíba, em outras cidades do Tocantins também, mas aí a gente está falando especificamente do caso do Maranhão. Vamos continuar acompanhando tudo isso. É uma grande queda de braços aí, não é? Da Vigilância Sanitária do Estado, do governo do Maranhão, do governo federal, do presidente da República. E a gente, a cada atualização desse assunto, vai trazendo para você as informações aqui no Imperatriz Online. Imperatriz Online uellement do governo federal, não vai trazendo para você as informações aqui nopineços. Deixa lá! deixa lá! Se inscrever! Não vai viajar! É impossível! É ótimo! No time-vindo! Valeu! E eu podía